Música Ministra Saudia Odete Marefreitas Belo Hateten Atendimento Balun Seisai Problema e Hospital Sira Tambane capacitação para pessoal saúde Rússia Parceria Ásia Pacífico Hospital Paletive Care Bele Muda Mentalidade Pessoal Saúde Sira Conabá atendimento para pacientes Sira Mas que a Rússia se enfrenta Problemas Sira Retenção hospital e emergência Na moscais da Rússia, enfermaria Sira E a ligação ao caso paliativo Sira E a Napa Ita Sira Problema Insetível para a atenção, vai ter pacientes Sira Mas é uma capacitação, informação Sira Precisa de Rússia Lá, se dá o adequado de dia Então o treinamento será Nenê, bebê, se ele muda Sira a atitude Sira, para o atendimento dia Que tem pacientes Sira Cefi Ásia Pacífico Hospital Paletive Care Armin Hasnan Hateten Ásia Pacífico Hospital Paletive Care Saemarron Ida não oferece serviço Para a comunidade NB, Rela e região Pacífico Tambane, Ásia Pacífico Hospital Paletive Care Marca presença em Timor-Leste Onde for formação para pessoal saúde Sira Conabá atua atendimento para pacientes Sira Onde para a comunidade NB, Rela e região 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 Contabá atua atendimento para pacientes Sira Onde tem Maria Fetas Bela, o russo gerente Sira E o Hospital Nacional, ato serviço ao parceiro Sira Onde for formação no capacitação para pessoal saúde Sira Ato no NB, Bela e muda mentalidade Conabá atende pacientes Sira Lamberto da Silva, GEMEN Música 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 Música